Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre marketing sazonal, que por sinal é uma excelente estratégia para que você consiga alavancar seus resultados. Além de explicar o conceito do termo, ao final do vídeo também darei algumas dicas para que você coloque essa técnica em prática. Ah, e caso queira aprender outras formas de melhorar seus resultados com o marketing, basta conferir o conteúdo que disponibilizamos na descrição, ok? Bom, vamos descobrir o que é marketing sazonal logo após a vinheta. Agora, voltando ao tema central do vídeo, você já ouviu falar em marketing sazonal? Pois bem, trata-se de uma estratégia usada para aumentar os resultados de uma empresa em datas comemorativas. Sem dúvidas, esses períodos trazem diversas oportunidades, por exemplo, podem contribuir para aumentar a sua visibilidade ou o número de vendas. É importante ter em mente que para criar um marketing sazonal eficiente, é preciso ter um planejamento, pois somente com detalhamento você conseguirá construir ações assertivas. É muito comum vermos campanhas de Black Friday, porém, além dessa data, existem diversas outras que podem ser interessantes para o seu negócio. Portanto, avalie o seu público e identifique dias que façam sentido para as suas estratégias. Algumas opções são dia das mães, natal e carnaval. Agora que você entendeu melhor o que é marketing sazonal, selecionamos três dicas para que você consiga aplicá-lo no seu negócio. Primeiro, avalie as datas importantes e comece com um planejamento com antecedência. Depois, defina um objetivo para as suas ações, como vender mais ou aumentar a visibilidade. Por fim, faça um levantamento de todos os recursos necessários para avaliar se o seu investimento valerá a pena. E aí, gostou das dicas? Esperamos que sim. Agora aproveite para colocá-las em ação. Ah, e caso tenha dúvidas, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.